Você quer uma roupa bem bonita para passear, ir ao parque ou na festinha dos seus amiguinhos? Então peça para sua mãe de levar a Mais Que Três a melhor roupa da região. A Mais Que Três oferece roupas de bebê ao infanto juvenil. Então, corra para Mais Que Três! Fica na rua Oliveira Botelho, número 7, Loja 3, Centro. Você também pode dar uma ligadinha, 25 23 58 49. Fica na rua Oliveira Botelho.